E no próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar, Natália está andando na rua, quando de repente dois homens a pega e coloca dentro do carro. Natália é levada até uma sala e dois policiais federais se apresentam. Natália está muito nervosa e não sabe o que está acontecendo. Os policiais mostram a Natália fotos de Adriano, Elias e Mário e perguntam se ela os conhece, pois eles o investigam há meses por enriquecimento ilícito e tráfico ilegal de armas. Natália fica chocada. Enquanto isso, Elias dá instruções sobre um carregamento. Adriano mantém Verônica amarrada e lhe mostra uma mala cheia de dinheiro. Ele aqui é fora de sua vida e a manda ir para fora do país. Os policiais explicam a Natália as consequências do tráfico e Natália assim descobre que Adriano e Elias são criminosos. Lorenzo volta a provocar Pepe que quase o bate, mas Vicente chega na hora e o segura. Natália explica para a polícia que Mário é inocente, ele é vítima de Adriano e que Mário suspeita que Adriano tenha matado sua irmã. Natália está muito nervosa, ela teme por suas filhas e por sua mãe. Os policiais afirmam que suas filhas não estão em perigo e pedem para que Natália os ajudem, se passando por uma informante. Enquanto isso, João tenta enviar mensagem para Natália e ela não responde. Andréia tenta ligar, mas o celular está desligado. Eles então se preocupam. Natália pede aos policiais para que a deixe ligar para sua família, pois eles devem estar muito preocupados. Natália liga e depois os policiais querem uma resposta de Natália, se ela aceita se tornar uma informante. Natália diz que precisa pensar, ela então é liberada. Verônica chega no escritório de Elias e conta que Adriano a sequestrou e ele já sabe que eles estão juntos e que lhe ofereceu dinheiro para ir embora do país. Elias a tranquiliza e pergunta o que ela quer que lhe faça. Verônica quer que Adriano saiba que agora Elias a protege e quer que Elias o ponha em seu lugar para que ele não volte a tocar nela. Verônica seduz Elias e Salma chega bem na hora e os pega no flagra. Natália se encontra com Mário e exige saber se ele está envolvido nas coisas ilícitas de Adriano Elias. Depois do flagra, Verônica sai do escritório de Elias e ele tenta explicar para Salma, mas ela deixa avisado Elias que Verônica não vai destruir o casamento deles, como ela fez com o de Natália. Ela dá um tapa na cara de Elias e sai. Depois Salma chora pela traição de seu marido. Mário diz a Natália que ele é inocente e ele só aceitou trabalhar para Elias, porque ele o prometeu que juntos iriam colocar Adriano na cadeia. Natália conta a Mário que ele não tem ideia do problema que está metido e Mário pergunta qual. Natália então conta que a polícia lhe disse que Elias trabalha com tráfico de armas e Adriano é quem lava o dinheiro. Mário fica chocado e Natália ainda diz que a polícia acha que ele é um cúmplice. Mário não sabe o que vai fazer e Natália o aconselha a falar com a polícia e dizer tudo o que ele sabe. Natália então vai até Adriano e diz a ele que ela está disposta a dar uma oportunidade ao casamento deles. Adriano falso fica feliz, ele pensa que vai conseguir o que quer. Mário vai até os policiais federais falar sobre sua inocência. O restaurante de Natália reabre e todos os amigos estão presentes. Sol entrega a Gustavo uma foto da ultrassom de seu bebê, mas Gustavo a trata mal. Lorenzo dá a Benjamin um celular de presente. Adriano chega com Natália e diz diante de todos que Natália resolveu dar ao casamento deles uma oportunidade. Vicente fica arrasado. Tchau. Tchau.